Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês finalmente como fazer uma margarina vegana. É, e ficou muito gostosa, viu? Bom, essa receita não é minha, eu gostaria muito que tivesse sido eu que inventei, mas não é minha. Essa receita é do doutor... deixa eu lembrar o nome... do doutor Volta. Eu vi escrito James Volta e ele se apresentou como o Volta no vídeo que eu vi que ele ensina essa margarina. E esse, o doutor Volta, eu não sei nenhuma informação praticamente pra dar pra vocês, só que eu percebi que ele segue bem essa linha naturalista. Eu não sei se ele é vegano, se é vegetariano, não sei. E eu olhei na descrição pra ver se tinha alguma referência sobre ele. Ele não tinha, só tinha assim, doutor James Volta e ele se apresentou como doutor Volta, tá bom? Então essa receita não é minha, infelizmente. Eu gostaria muito de ter criado essa receita, porque ela é muito gostosa. Ela tem um sabor bem parecido com a margarina, tá? Não é idêntico, mas bem parecido. E ela é muito cremosa, eu adorei. E depois eu conto pra vocês em detalhes, tá? Mas o que eu mais gostei também nessa margarina é que ela não vem com aqueles conservantes, aqueles aromatizantes, aquelas coisas todas, né? E margarina geralmente, né, vem com leite. Ao contrário do que as pessoas pensam, que é só vegetal. Ela vem com leite de vaca. O creme vegetal é que não tem leite, geralmente. A maioria dos cremes vegetais não tem leite, mas margarina tem. Então o legal é que ele criou uma margarina vegana com dois ingredientes. É muito fácil de encontrar leite de coco e farinha de milho. E ficou uma delícia. E eu gostei muito. Depois eu falo melhor pra vocês o que é que eu achei. E dou mais umas diquinhas. Mas vejam logo a receita, né? Que eu sei que é isso que vocês querem. E daqui a pouco eu volto pra gente conversar sobre essa delícia. Veja a receita agora. Para fazer a margarina vegana, vamos precisar de 6 colheres de sopa de farinha de milho, 3 xícaras de chá de leite de coco, 1 colher de chá ou menos de sal. Modo de preparo. Coloque em uma panela o leite de coco, a farinha de milho e o sal. Mexa até obter uma mistura homogênea. Cozinhe a mistura em fogo médio e mexa sem parar. Quando a mistura começar a ferver, mexa por mais 5 minutos sem parar. Passados os 5 minutos, desligue o fogo. Espere a mistura esfriar um pouco para não danificar o liquidificador, onde será batida para adquirir o ponto de margarina. Bata no liquidificador a margarina em velocidade baixa durante 30 segundos. Em seguida, bata novamente, mas dessa vez durante 2 minutos em velocidade alta. Guarde-a na geladeira para ficar com a consistência de margarina industrializada. Está pronta a nossa deliciosa margarina vegana. Esta margarina é uma delícia passada em torradas, pães e biscoitos. Especialmente o biscoito creme cracker. O que me impressionou nessa margarina é que ela é muito cremosa. Eu achei que ela fosse ficar com os grãos da farinha de milho. Só que depois que ela passa no liquidificador, ela fica bem macia, com a textura bem de margarina mesmo. No início ela fica mole, mas depois que você bota na geladeira, ela vai pegando aquela textura de margarina mesmo. Se você quiser, você pode bater de novo no liquidificador. Se você quiser que ela fique mais cremosa ainda, tá? Mas se não quiser, não precisa. E uma coisa que eu fiz é que logo no início eu segui a receita risca, né? Eu ensinei para vocês a risca com uma colher de chá de sal. Aí na segunda receita eu fiz a segunda vez. Na segunda vez eu estraguei a minha margarina porque eu resolvi botar duas colheres de chá de sal. Não coloquem porque duas colheres de chá de sal é muito. E ele fala na receita, né, que você usa ou uma colher de chá de sal ou menos. Aí eu já estava no ponto, mas eu resolvi inovar na minha segunda margarina. Resultado eu tive que jogar fora a segunda porque ficou muito salgada. Então façam a receita como o doutor Walter ensinou, com uma colher só de chá que está no ponto certinho, tá? A não ser que você queira acrescentar mais sal. Pode ser que você queira, mas eu acho que vai dar errado. Porque ela pega o sal muito fácil, tá bom? Uma colher de chá já está no ponto. Aí uma coisa muito legal. Eu experimentei essa margarina. Experimentei no biscoito creme cracker. Foi o que eu mais gostei porque eu adoro biscoito creme cracker, tá? E vegano pode comer biscoito creme cracker em algumas marcas, tá, gente? É só olhar no mercado e ver o rótulo que tem umas que não tem nada de ingrediente de origem animal. Então eu peguei, passei no biscoito creme cracker e ficou uma delícia essa margarina. E uma outra coisa também que me surpreendeu, eu detesto pão. Eu já falei aqui no canal, eu raramente como pão. Só que aí eu resolvi testar no pão e botei no forno e deixei ele ficar bem torradinho. A margarina, ela derreteu e ficou o pão assim, torradinho. Quando eu comi, nossa, ficou parecendo uma margarina mesmo. Ficou bem interessante, tá? Ficou bem gostoso. Então testem também no pão. E eu acho que dá pra fazer umas receitas bem legais que depois eu vou ver, tá? Aí à medida que eu for fazendo umas receitas com ela, eu vou ensinando pra vocês. Porque eu acho que ela é bem versátil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da margarina vegana. Se gostaram, comentem, dê o joinha, compartilhem com seus amigos. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva. Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus